O Senado aprovou ontem uma medida provisória com ações de combate ao zika vírus, a dengue e a febre chikungunha. No mesmo dia, em Itajaí, a Secretaria de Saúde divulgou um relatório que indica a redução de 98% dos casos de dengue em comparação com 2015. O ano passado começou atípico com números alarmantes de dengue em Itajaí. Em 21 de março de 2015, foi declarada a epidemia da doença na cidade. Um mês depois, em abril, já eram mil casos confirmados de dengue e a cidade registrou a maior epidemia da doença de Santa Catarina. Em julho, um certo alívio, quando o balanço mostrava que o número de novos casos caiu de 595 em abril para 7 em junho. No fim de 2015, 3.115 casos confirmados e positivos. Um ano depois, uma redução drástica nos casos de dengue na cidade. Nos primeiros cinco meses, são 98% de queda no número de registros. De 5.679 focos nas primeiras 20 semanas epidemiológicas de 2015, são 1.165 este ano. Uma diminuição de 79,49% de um ano para o outro. Só para ter uma ideia, nas 20 primeiras semanas de 2015, já existiam aqui em Itajaí 2.992 casos. Um ano depois, exatamente no mesmo período, são apenas 57. E tem mais um dado relevante nesta conta. 53% do total de casos foram confirmados como positivos. Até agora, este índice é de 4,89%. Uma redução que só aconteceu por causa de uma força-tarefa com equipes combatendo o vetor de casa em casa, capacitação de agentes, incluindo atendimento de pessoas com sintomas na rede de atenção básica. Além da prefeitura ter se engajado de uma forma contínua, todas as secretarias juntas, a população mudou o pensamento, a população mudou de comportamento. Mas nem por isso a cidade está livre da dengue. Há três bairros que ainda preocupam. São Vicente, Fazenda e Centro. E por isso, não dá para relaxar e achar que só o inverno vai reduzir o número de casos porque o mosquito tem um desenvolvimento mais lento. Isso não indica que o problema está totalmente controlado e a prevenção é constante. O município ainda tem risco de infestação em alguns bairros, né? Então, ir nos outros também, se relaxar, se o pessoal relaxar, pode voltar a essa infestação. Está controlado mesmo, Shaila. Quer ver só? No resto do estado, o número de casos em 2016 está 26% acima do mesmo período de 2015. Foram registrados, neste ano, 3.889 casos de dengue com transmissão interna. A febre chikungunya registra somente casos importados. Já o zika vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, continua com apenas quatro casos com transmissão interna aqui em Santa Catarina.